Me abraço a natureza e a Deus peço a Xé Em louvor a Chico Mendes, sua luta, sua fé Homem simples, seringueiro, um valente brasileiro Homem simples, seringueiro, um valente brasileiro Que ao mundo fez seu manifesto Um protesto à crueldade e à tirania Das derrubadas, das queimadas É a Amazônia em agonia Que hoje...